Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aquele queijo cremoso, aquele queridinho que é bem carinho que a gente compra no supermercado e nós vamos precisar somente de 1 litro de leite e vinagre e sal. Se você está curiosa ou curioso para saber qual é esse tipo de queijo cremoso que nós vamos fazer fica aí atenta. E não esqueça de se inscrever, compartilhar e assistir o comercial até o final. E dê o like! Bem meninas, ligamos o fogo, uma panela bem limpinha e colocamos 1 litro de leite. E vamos deixar aqui na panela para subir a fevura. O leite está aqui na panela, vamos deixar ferver um pouquinho, ficar morninho e depois eu vou estar acrescentando Eu coloquei meninas, aqui 1 litro e meio de leite. Resolvi aumentar a receita. E vou utilizar 5 colheres de vinagre. Ou vinagre branco de álcool ou vinagre de maçã. Fica a sua preferência. Está aqui 5 colheres de vinagre. Vou colocar aqui, ó. Coloquei. E vamos mexer. Daqui a pouco vai começar a talhar o leite. E a gente vai estar realizando o processo do nosso queijinho cremoso. Como vocês podem observar, o leite já começou, ó, a talhar. Vamos deixar ferver por 10 minutinhos. 10 minutinhos mesmo, meninas. Não pode ser menos. Tem que ser 10 minutinhos, tá bom, bonitas? Para fazer o cozimento corretamente, para dar tudo certo. Olha aí, ó, como já está talhando bem o leite. E vamos deixar aqui, por 10 minutinhos. Para deixar bem acopado o leite que vai se transformar, que vai talhar em aquele queijo delicioso. É muito simples, meninas e meninos. Esse queijinho cremoso, que ele custa muito carinho no supermercado. Mas você pode estar fazendo aí na sua residência, para estar deixando a sua família bem satisfeita. E o melhor de tudo, você se alimentando com qualidade. Às vezes as pessoas podem falar assim, Ah, eu não vou comer tal coisa porque é muito caro. Você pode estar fazendo para a sua família. Olha só como está ficando bem talhada, ó. Já separou a água do leite, viu? Então, vamos deixar aqui. O segredo é esse. Deixar de 10 a 15 minutinhos. Cozinhando. Olha uma dica boa aí. Que eu vou estar repassando para vocês. O leite não subir. Quando você estiver realizando uma receita, é só você pegar uma colher de pau e colocar assim, ó. Atravessado, não sobe, não vai sujar o fogão de vocês. Vocês podem ficar despreocupada. Olha aí, ó. Que coisa linda. Tá bem talhadinho, ó. Tá vendo? É isso daí. Bem, ó. Já desliguei. Deixei ele esfriar um pouquinho. Agora, nós vamos coar numa peneira pra gente tá batendo ou no liquidificador ou no processador. Fica aí a sua preferência. E vamos bater ele um pouquinho mono, tá bom, bonitas? Vamos peneirar, ó. Dá bastante água, meninas. Muita água mesmo, ó. E esse daqui que é o queijinho que a gente vai tá utilizando. Aí, meninas, vocês vão assim, ó, pressionando, tá bom? Fica uma dica também aí pra vocês. Se vocês pegarem esse queijinho que tá aqui, ó. Esse branquinho. E colocar numa bacinha misturado com sal, ele vira um queijo. Aquele queijo de corte, tá bom? Ó. Sai bastante soro. Vou colocar aqui no meu multiprocessador, ó. A gente vai bater ele ainda mono, tá bom? Ó. Ele é um queijo cremoso, bem econômico. E eu vou tá colocando, ó, isso daqui de sal. Fica a preferência de vocês, tá bom? Só vou colocar mesmo o queijo aqui, que talhou, um pouquinho de sal. E vou tá, ó, encaixando aqui no meu multiprocessador, tá bom, meninas? Pro multiprocessador funcionar direitinho, tem que encaixar bem, tá, meninas? E agora, vamos bater. Pode bater aí por uns três a quatro minutos. Mais que você bate, ele fica mais cremoso. Vamos lá. Olha só, meninas, ó. Você vai batendo que ele vai ficando cremoso, tá bom, ó? Não precisa colocar nada, é somente isso mesmo, ó. Ele já tá ficando cremoso. Aí, você vai batendo até ficar bem consistente, tá bom? Está aqui, meninas, ó, bem batidinha. Agora, eu vou tá colocando nos depósitos que eu já passei água morna, já lavei. E vou mostrar pra vocês a consistência que ficou. Bem, olha a consistência que ficou, ó, bem cremoso. Aí, eu tô com esse potinho aqui, que era de um requeijão. Vou tá colocando aqui, ó. E vou encher. A dica também, meninas, é vocês bater com ele um pouquinho morno, tá bom? Esse queijo cremoso aqui é um queijo que é bem carinho no supermercado. E eu vou tá colocando aí pra vocês o nome desse queijo. Algumas pessoas que sabem, conhecem, já sabem o nome dele. Daqui a pouco, eu voltarei. Está aí, meninas, como ficou o nosso queijo cremoso, ó. A cremosidade bem... Opa! Quase que eu derrubo, porque eu estou somente com uma mão aqui. Mas, ele ficou bem cremoso, ó. Deixa eu ajeitar aqui pra mostrar pra vocês direitinho. Olha só a cremosidade dele, ó. Você pode tá passando na torrada, no pão integral, no biscoito, ó. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que essa dica seja boa para você. A tampinha limpinha. Aí, você tampa e coloca na geladeira. E está aí o delicioso queijo cremoso, aquele do supermercado.